Música Que as últimas palavras antes da morte pode ser algo bem triste todo mundo sabe, mas o que talvez você não saiba é quais foram as últimas palavras de rainhas que foram decapitadas. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal História e Tu. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história das últimas palavras de cinco rainhas que foram decapitadas. Mas antes de irmos para o vídeo já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo e se quiser conteúdo de história diário vai lá no insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora para o vídeo. Música Muitas vezes as últimas palavras ditas por personalidades históricas ganham contornos épicos e acabam ficando na memória da população em geral. Além disso, elas atravessam séculos e séculos e até são rememoradas em sala de aula. Teria Júlio César dito aquela frase, até tu brutos? Ou Jesus proferido a frase, Deus meu Deus, por que me abandonaste? Essas são apenas alguns exemplos das frases mais famosas da história. Porém, a última frase dita por Júlio César foi criada posteriormente. Ele não disse absolutamente nada na hora da morte. E no caso de rainhas que foram decapitadas, o que elas disseram? Por exemplo, temos Lady Jane Grey, a rainha dos nove dias. Jane Grey se tornou rainha da Inglaterra em 10 de julho de 1553, logo após a morte do jovem Edward VI, filho de Henrique VIII. Porém, ela conseguiu o trono inglês através de uma armação do seu sogro, John Dudley, que tentou passar a perna em Mary Tudor, a outra filha de Henrique VIII. No entanto, Mary conseguiu reaver seu trono, mandou executar John Dudley, e meses depois, Lady Jane Grey foi de submarino do Titanic. Ela foi decapitada em 12 de fevereiro de 1554, e foi rainha da Inglaterra por apenas nove dias. De acordo com o relato de sua execução, dada em uma crônica anônima, Jane fez o segundo discurso no patíbulo. Boas pessoas, estou aqui para morrer, é pela lei que estou sendo condenada. O fato contra a vossa alteza, a rainha, na verdade foi ilegal e consentido por mim. Mas quanto deseja esta aquisição por mim ou em meu nome? Eu lavo minhas mãos em inocência diante de Deus e diante de vocês, bons cristãos, no dia de hoje. Ela então recitou o Salmo 51, Tem misericórdia de mim, ó Deus. E entregou suas luvas para sua dama de companhia. O carrasco lhe pediu perdão, e ela lhe concedeu suplicando. Eu rezo para que você me desparte rapidamente. E ferindo-se a cabeça, ela então perguntou. Você vai tirá-la antes que eu me deite? E o carrasco respondeu. Não, senhora. Ela então vendou-se, e em seguida não conseguiu encontrar o bloco com as mãos e gritou. O que devo fazer? Onde ele está? Então, o homem ajudou a encontrar seu caminho. Com a cabeça no bloco, Jane falou as últimas palavras de Jesus narradas por Lucas. Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito. Logo depois disso, Jane foi decapitada. Ser uma rainha durante a Era Tudor não era um bom negócio. Já diria Ana Bolena, que também acabou sendo decapitada. Ana Bolena foi a mais famosa das seis esposas do rei Henrique VIII da Inglaterra. As acusações que a levaram para a morte foram feitas por seu marido, que a responsabilizou por adultério, traição e incesto. Acredita-se que o verdadeiro motivo tenha sido a incapacidade de Ana dar um filho homem ao marido. Sua sentença acabou sendo dada, e ela seria decapitada ao invés de ser queimada na estaca. Sentença que era tradicional para mulheres adúlteras naquele período. No dia da execução, em 19 de maio de 1536, Ana se mostrava calma e até mesmo alegre. Existem três versões sobre seu último discurso, e nas três, ela deixa claro que não tinha sido infiel ao marido. E de fato, ela foi condenada após uma tramóia. Suas últimas palavras foram, Jesus recebe minha alma, ó Senhor Deus, tenha piedade da minha alma. Então, com apenas um golpe, o carrasco decapitou Ana Bolena. Se ser rainha da Inglaterra já era algo perigoso na era Tudor, ser esposa de Henrique VIII era algo quase que radioativo. Vídeo que aconteceu com Catarina Howard. Ela tornou-se rainha consorte da Inglaterra em julho de 1540. A quinta esposa do monarca amava as regalias da nobreza, e seus olhos brilhavam toda vez que ela ganhava um presente. Pessoalmente, ela não era lá muito apaixonada por seu esposo que era 30 anos mais velho. Mas ele era o velho da lancha, e assim ela aturava ele. Só que chegou um tempo que ela arrumou um amante. Em 1541, ela fez de seu amante seu secretário particular. No mesmo ano, ela se relacionou com outro homem, Thomas Coupeper. A traição foi descoberta e chegou aos ouvidos do rei. Assim, ele decidiu executar a jovem por crime de adultério. Em fevereiro de 1542, já privada do título de rainha, Catarina foi levada para a Torre de Londres. Lá, permaneceu em quarto nobre até o dia de sua execução. És a lenda que na noite anterior à sua execução, a jovem pediu para ver o Sepo de Madeira onde seria executada. Com o desejo concedido, a antiga rainha ensaiou sua própria morte. No dia de sua sentença, em 13 de fevereiro de 1542, Catarina foi levada para o cada falso. Os olhos de cada um na multidão a julgavam e a esperavam por um pedido de desculpas. No entanto, a mulher era abusada e não ia dar esse gostinho para Henrique VIII. Suas últimas palavras foram Morrerei como rainha, mas preferia morrer como esposa de Coupeper. Esse tal que ela citou era nada mais nada menos que seu amante. Ainda durante a Era Tudor, mas falando do norte da ilha britânica, tinha outra rainha danadinha que acabou sendo decapitada. Estou falando de Mary Stuart, a rainha dos escoceses. Quando tinha apenas 6 anos de idade, Mary Stuart foi coroada como rainha da Escócia. Como era jovem demais para tomar decisões, o país foi governado por outros nobres até que a menina pudesse tomar as rédeas do trono. Pouco tempo depois, ela foi enviada para a França para fugir das garras de Henrique VIII, que queria casá-la com seu filho, Edward VI. Na França, a jovem foi educada e preparada para se casar com o futuro rei Francisco II. Só que o jovem rei morreu repentinamente em 5 de dezembro de 1560. Mary Stuart retornou para a Escócia, onde passou a governar de fato, pois já estava com 19 anos de idade. Em seu tempo no trono, a rainha passou a ser a maior ameaça política à rainha Elizabeth I. Isso porque era vista pelos católicos ingleses como pretendente à coroa britânica, já que Elizabeth era protestante. Depois de seis anos de governo, ela foi traída pela nobreza protestante, forçada a abdicar e expulsa de seu país. Mary então buscou refúgio na Inglaterra, onde foi recebida por sua prima Elizabeth I em 1568. Foi sob os cuidados questionáveis da rainha inglesa que Mary passou seus últimos e amargos dias na prisão. E mesmo no cárcere, ela tramou várias vezes para tomar o trono da prima. E sem alternativas, Elizabeth sentenciou Mary à decapitação. Mary foi executada em 8 de fevereiro de 1587. Segundo relatos, ela permaneceu calma e perdoou seus carrascos. Suas últimas palavras foram Em tuas mãos, ó Senhor, recomendo meu espírito. Diferentemente das outras rainhas decapitadas, Mary Stuart não teve uma morte rápida e limpa. Foram necessários três golpes de machadada para que, enfim, sua cabeça fosse cortada. Um dos golpes acabou acertando a cabeça e tirando uma lasca do crânio. E para fechar com chave de ouro, temos que falar sobre as últimas palavras de Maria Antonieta, a rainha francesa. A arquiduquesa austríaca se casou com o Delfim da França, Luiz Augusto, em 1770. O casamento dos dois foi um arranjo político, para selar a união entre a França e a Áustria. Logo após o casamento por procuração, Maria Antonieta seguiu da Áustria para a França. Em sua nova casa, ela se deparou com a corte hostil e cheia de protocolos para seguir. A princípio, o casamento foi um desastre. Foram necessários sete anos para que rolasse uma pimbada e o herdeiro fosse produzido. Enquanto isso, a rainha era detonada pela choqueia da época, com muitas fofocas e histórias sobre casos extraconjugais. O estilo de vida de Maria Antonieta ficou marcado como sinônimo de luxo e ostentação. No período de crise pré-Revolução Francesa, ela era o alvo número um do povo. A revolução eclodiu no dia 14 de julho de 1789, e Maria Antonieta foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793. Curiosamente, suas últimas palavras foram um pedido de desculpas. Enquanto subia no púlpito em praça pública, Maria Antonieta, que provavelmente estava nervosa, acabou esbarrando no pé de seu carrasco e, sem pensar muito, se desculpou com um homem dizendo Perdoe-me, senhor, eu não pretendia fazer isso. Sem ter percebido, essas seriam suas últimas palavras. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Vocês perceberam padrão? Na hora da morte, todo mundo pedindo perdão a Deus. Mas me diz aí, que outras personalidades históricas vocês sabem as últimas palavras? Comenta aqui que eu quero saber, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo.